O segredo para invocar é um só, cara. Existe um segredo. Ele está escondido nas estrelas. Se você souber identificar, você vai conseguir pegar. A gente está aqui para fazer 100 invocações no cachorro chinês e a gente vai pegar o Douco Xion. Olha, vai pegar um dos dois porque a gente vai decodificar os sinais. Nunca visto antes. Nunca visto antes, sabe? Nunca visto antes. Você só vai ver aqui. Você vai precisar fazer a bagunça da dancinha. E na hora que você vir uma estrela celeste brilhando, você vai atrás dela. Ali, ó. Aquela ali mesmo, meu parceiro. Essa aqui. No leão, no boga, estrela amarelinha. E aqui. Insiste que vai pegar. Foi. Vai. Acredite. Acredite. Confie. Confie. Que você vai pegar. Vamos lá. Confie. Você tem que confiar. Você tem que confiar. Vamos lá. Confie, rapá. Confie. Milo. Vai lá. Continua. Milo. Milo. Milo é bom. Milo é bom. Continua na pegada da estrela. Ali mesmo. Foi ali que ela parou. Ali que a gente vai catucar. Na verdade, a gente já pegou. Acho que o certo seria a gente pular. Será que tem mais um escondido atrás? Será, cara? Ou se a gente já pegou o que a gente veio pegar? Eu acho melhor não arriscar. Ó. A gente já pegou o que veio pra pegar. Vamos procurar outra. Pegamos aqui o tripé. Vamos procurar outra estrela. Roda. Outra estrela, Maria. Ali, 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 ó. Vem, vem aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, no príncipe dos mares. Vamos lá. É aqui. A gente vai buscar o S aí. Vamos lá. A gente vai buscar o S aí, meu parceiro. A gente vai buscar ele aí. A gente vai buscar ele aí. Vamos lá. Venha. Bora, Chica. Bora, Chica. Mostra. Mostra. Calma. Pegamos aqui a conquista concluída. A verdadeira caixa de Pandora. Que cadouranata. Vamos lá no... Caraca, calma, 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 você tem que ir devagarzinho, tem que forçar, viu, devagar e forçando, devagar e forçando, ó, vai, vai sair, calma, calma, vá, venha, devagar, não pode desistir, tem que ter fé, tem que ter fé, venha Bilbio, venha Bilbio, vem Bilbio, vai, me dê papai, me dê papai, me dê papai, me dê papai, falei o que, ô Michael, eu disse rapaz, eu disse o caminho das pedras a vocês, falei o que, hã, falei o que, vai, deixa o like agora, falei, cantei, eu disse, falei, caminho da pedra, rapaz, ae bebê, deu bom, delícia, disse, deu bom, delícia, olha lá, caraca, parou ainda não, parou ainda não, vou tentar outro, vou tentar, ó, aqui, aqui, tá ali, vem, vem, vou te buscar, vou te buscar aqui, é, é aqui, vou te pegar, vem, menina, vem, o doco já foi, vem, vamos lá, vamos lá, vem, 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 papai, vem, papai, hip, hip, vamos pegar aqui outro, peraí, vamos lá, venha, 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 saiu, cara, eu acho que eu acabei tirando ali, voltando, aí agora não sei se vai catucar, eu acabei ali, você não discorda que eu tô cavando, ó, mas vamos ver, venha, vai papai, hip, cara, eu tô com medo agora, tô assustado porque eu tirei, rapaz, eu tirei, não sei se vai dar pra cavar ouro, sabe, mas tô tentando, cara, foi aqui que ele botou, vem mais um, vá, mais um, vá, delícia, vá, tá bom, tá bom, né, foi sem invocações, a realidade, cara, eu, eu, pra mim foi bom, Tica, pra mim foi bom, pra você foi? Pra mim, pra mim foi bom, pra mim, ó, ó, pra mim foi bom, né, falta mais 3 por 100, a gente ainda pode tentar aqui 3 por 100, ainda pode, né, pra fechar com chave de ouro, eu vou cavar de novo, eu vou cavar, ó, eu vou cavar, cadê, ó, cadê, ó, o douradinho, o segredo tá no douradinho, o segredo tá no douradinho, o segredo das estrelas, o segredo da invocação, ali, ó, o douradinho ali, ali, ele aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, ele aqui, ó, ele vai lá e mostra, 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 mostra que aí tem ouro, mostra que aí tem ouro, meu pai, vai, delícia, falei o quê, pai, falei o quê, veio ele, mas veio outro, pai, rapaz, 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 diga pra você, cara, se isso funciona, eu não sei, isso aí comigo funcionou, sabe, ó, ó, pega a visão, deu bom, deu bom pra mim, deu bom pra mim, deu bom pra mim, pode dar bom pra você, pode dar bom pro Tico, né, então, olha, aquela história, cara, isso aí o quê, funciona mesmo, funciona mesmo, não sei, sério, eu sei que, ó, sei que eu fiz, sei que deu certo, se deu certo pra mim, pode dar certo pra você, tá, ó, eu vou continuar assim, cara, eu vou assim agora, agora, todas as invocações, eu vou seguir o ponto dourado, né, se vai pegar, vamos ver, então deixa o like aí, se inscreve no canal, valeu! E aí E aí E aí E aí